POKÉMÃO TEMOS QUE PEGAR TEMOS QUE PEGAR E aí, galerinha ligada no YouTube E aqui que é e fala É o Loki, sejam bem-vindos A mais um vídeo Aqui pro meu canal De mais um episódio da nossa série De Pokémon Aurora Cês tão lembrado dessa série incrível No qual você que tá assistindo o vídeo Agora, pode participar Sim, eu fiz essa série Eu acho que eu fiz 6 episódios Ou 7 E vocês puderam entrar aqui no servidor E participar comigo na série inteira Foi muito bacana Eu sei que foi cuta, mas por isso que agora tá de volta Exatamente Pokémon Aurora tá de volta e você pode participar Dela O IP tá aqui na descrição do vídeo E tem dois mods, dois links de mods Também que você tem que colocar na sua pasta Minecraft E o melhor, pode Minecraft Pirata Então se você tiver um Minecraft Pirata Entra aqui sem problemas Vai precisar do Pixelmon Refoged E também do Biomes of Plant Existe uma versãozinha lá do Biomes of Plant Que é necessário pra entrar no servidor Mas os links, como eu falei, tá aqui na descrição No Mediafire Você também pode jogar pelo Teknik É muito tranquilo Vai poder jogar o seu Pixelmonzinho Maravilhoso Comigo, beleza? Bele? Vou fazer isso Já entra logo O IP tá na descrição Aproveita já A tarde inteira Joga o dia inteiro aí Fica jogando Enfim Eu criei essa vila aqui Que é a vila do Lakito Esse ali ó Olha o emblema Eu não sei nem quem fez aquele emblema Ficou tão bonito É que as nuvens estão muito altas ali em cima Mas a gente fez essa vila inteira Vocês fizeram bastante casas aqui E foi uma participação bem bacana Que pena que a... Que pena não Voltou agora Eu ia falar que pena que eu dei uma parada de postar vídeo dessa série Mas como voltou Voltou agora com tudo Tô nem aí não E uma coisa que eu tava dando uma olhada aqui Andando pelas casas Olha essa casa incrível que eu encontrei Muito bonita Parece um ginásio de planta Olha que irado Olha aqui Tem a entradinha Ó O cara botou um pressuriplate pra abrir Calma aí Meu dinossauro tá morrendo Calma aí T-Rex Não morra Olha aqui as máquinas Muito da hora a máquina de fóssil Tem aqui uns baúzinhos Tem um lugar aqui de reencontro Pra encontrar Olha tem até uns Uma gelada Aqui é a cozinha Que da hora Que da hora E pra cá é o quartinho Onde tem os baús dele Eu consigo abrir os baús? Ué Ele me deu Ele me deu permissão pra abrir tudo Será que eu consigo pegar? Ô louco Eu consigo pegar Mas eu não vou fazer isso porque eu não sou ladrão Ou talvez sim Ou talvez não Tô brincando Vou deixar aqui Mas né Aquele dia muito importuno Que eu vou precisar Eu venho aqui Olha quantos itens ele tem Tá Ó tem como você bloquear os seus baús Que não Não é o caso desse cara aqui Ele deixou o baú aberto pra mim Porque tem como você deixar Pra plays específicos Isso é da hora do servidor Ah Tipo eu não quero deixar pra todo mundo Quero deixar só pra certa pessoa E aí você consegue Ó Presente dado para o Loki Pelo Iago 1812 Vamos ver Uou Solganion Z Insinion Z E Pission Z Que da hora Muito obrigado Iago Valeu mesmo Se você quiser participar aqui do vídeo É só ser que nem o Iago Entra aqui no servidor Faz a sua casa Olha Ele botou um lagozinho muito lindo Da água nova do Biomas of Plenty Ó Caraca Tem até uma discoteca Pode até dançar aqui Aí real Eu acho que você deve gostar Do Pokémon de planta Porque a tua casa é inteiramente de planta Mas Ficou iradíssima a sua casa Deixou meu barraco horrível Porque o meu parece um barraco Pede isso aqui Uh Uma Master Ball Calma Vamos ver que tem de bom aqui Ganhei um Fire Blast Da hora Tá aqui Bugado ainda? Não saiu? Tá Mas pelo menos eu ganhei um CDzinho Bom É Vai sempre ter evento aqui Então é muito importante você sempre ficar atento também No Discord Do servidor Também vai estar aqui embaixo na descrição Você pode mandar Perguntas Dicas Sugestões Tem a galera lá conversando com vocês Tem Vários eventos que vão rolar aí na semana Então é sempre bom você ficar preparado E se você quer ser do time Do clã Ó O clã da Vila dos Loquitos Entre e faz uma casa aqui perto Que aí Eu invito você para o clã O problema é que eu acho que só pode 40 pessoas no clã Algo assim Um número aí Mas eu não lembro o número exato Para falar a verdade E tem várias casas aqui Como vocês estão vendo Enfim Eu não vou mostrar todas Depois eu posso fazer um vídeo Exclusivo E como eu estava falando Entra no servidor e deixa as casas bonitas Como aquela casa do Iago A casa do Iago É fantástica E maravilhosa Bom Eu vou mostrar aqui Os melhores pokémons Que eu peguei Que Alguns foram dados por vocês Inscritos Porque tem como mandar pokémon aqui também Ó O Green Ninja eu ganhei de inscrito O T-Rex também O Drodigal Também ganhei E o Drodigal foi um pokémon iradíssimo Que parece que eu fui uma criança de De dois anos que desenhou Que O bicho é todo quadrado Esquisito Mas ele é um pokémon legal Do mesmo jeito E Que mais Foi só isso mesmo Acho que o Rampardos também foi presente Resumindo Todo meu time É time de presente Mas Por que eu tô com a cabeça gigante Ah Porque eu tô usando Uma máscara Tem a máscara até do Coruja aqui Caramba Que a gente fez uma live no servidor Muito da hora Tá Enfim galera Olha só Vamos fazer o seguinte Hoje Vai ter servidor de Mega Então eu vou lá Tem uma galera já no servidor Então Se você quer entrar no servidor Participar dessas coisas bem legais Entra aí agora Tô no meio do evento de Mega Vai começar a spawnar Mega E tem uma galera aqui já Louca E eu não posso bobear Estamos aqui em cima desse lugar aqui E Vamos esperar né Vamos esperar Porque geralmente vai spawnar Aí vai aparecer o esmergão Bonito Lindo Vamos esperar loucamente aqui Vamos ver Uou Pera aí Você é Mega aqui? Você é Mega? Não Vamos ver no saldo normal Uxi Um Corfish Shine Já spawnou Nossa Já tá começando a spawnar as coisas Velho Tá começando a spawnar Ai Eu caí dentro da água Eu caí dentro da água Calma Mega Nada Nada de Mega até agora Não tá spawnando nenhum Mega Então quero só ver Cadê? A galera tá louca Enfervescida Olha o Naruto ali O Naruto tá calmo O louco do louco da cabeça Eu tô de boa Tô tentando olhar as coisas aqui gente Tô tentando ficar nessa montanha aqui Que é uma montanha estratégica Onde eu consigo enxergar tudo e a todos Eu consigo ver todo mundo Calma Tem um Pokémon ali Pokémon ali apareceu? O louco Acho que é o Bibarel Shine Mas eu não tô afim de pegar não O cara pega Mega Tô afim dos Mega Dos Mega Leão Hum Nada até agora Tem um cara invisível aqui Como assim? Velho Tem um cara super invisível aqui Loucamente Ó Spawnou um Shine não aqui O Pidolve Ó como é que o Pidolve é bonito Eu não vou capturar porque é um Pokémon ridículo Ah vou tentar Tem um Pokébola? Eu tenho um Eu vou tentar capturar esse Pidolve aqui família Eu ativei o Chat também Pra você ver o que as pessoas estavam comentando Capturei É Shine né Shine vale a pena Vamos ver se tem Shine aqui Não tem mais Shine Oh Shine Ganhou um Advancement Que nem sabia que existia Tá spawnando os Mega louco Ó o Mega Mega Charizard Não Não vai embora Mega Spawnou um Mega Charizard ali Não Droga Droga família Não Calma Tem aqui ó Um outro Pokémon Shine Spawnou outro Pokémon Shine aqui Calma Vamos tentar pegar esse Eu acho que eu consegui O que que ele tá com mais Particulezinhos Os Avetrus que canta Tá tem um O meu Green já tá aqui Eu tô Tô atento às coisas Olha que bonito esse Pokémon Sunsbook Pokémon bonitão Lindão Já capturei um Pidolve Shine Tudo bem Pokémons horríveis Mas Tem uns Norlax ali Eu quero pegar o Mega Mas até agora nada de Mega Nem o Mega spawnou Nem o Mega Calma Um Bibarel É o Ó o outro Shine Ou eu não consegui capturar aquele Eu não sei se eu consegui Ai tá no meio da batalha Calma Deixa eu tentar Sai 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 Pedro Sai Droga O Pedro roubou de mim Pedro Você roubou o Pokémon Shine de mim Pedro Tô brincando Assim Mas roubou mesmo Tô brincando Ó Agora sim Entrei Entrei na batalha com o Mega Charizard Família Conseguei Nossa o cara tem um Xerner ali Mas enfim O cara tá me humilhando Tá ó Mas eu duvido que esse Xerner Seja melhor do que o meu Xerner Do Pokémon Generator Pronto falei Hum Alfinitei Tá vamos lá O Grey Ninja Um Pokémon de água Um Xerizade Um Pokémon de fogo E esse Xerner Isso é verdade Mas eu tenho o T-Rex O poderoso T-T-T-Rex Que é gigante Que é um poderoso Tá Eu vou usar um ataque dragão né Um ataque elétrico né Pode ser Mas vou usar o Dragon Clay Que é um que eu tenho certeza Que vai dar dano Tenho certeza que vai dar dano E vai matar Vai T-Rex Segura Bom Consegui Família Peguei uma pedra Da Mega Evolução O Xerizade Ditt Y E também Mais Blaze Powder E também O Belguinon Z Não faço a menor ideia Pra que servem esses itens O Belguinon Z O que eu peguei também Do Iago O Psyon Z Esse Solganyon Z Eu fico na dúvida Desse Z da vida Uou Espanou outro Mega ali Agora eu tenho A pulseirinha de Mega Agora eu tenho O Mega Pokémon Então é que eu não tenho O Xerizade Mas pra usar mais Eu tenho A pedra Olha a pedra Do Xerizade Y Muito bonita E são esses eventos Que vão ter Direto no servidor Então é muito bom Você ficar Sempre olhando O Discord Se você não puder Jogar sempre Mas você fica No Discord Olhando as novidades E também Olha que linda Que linda Não, não, não Nossa Que Pokémon linda Ela é a rosinha Quem pegou a Mari Quem pegou a Mari Muito linda Muito linda Linda, linda, linda Adorei Mostra Nossa Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Mostra aí Mostra aí Quem é que pegou Eu não lembro O que que falou ali Agora Tá Foi o Foi o X Black Ghost Ele falou Já pego Nossa Achei linda Rosinha Bonita Ó Tem um Shuckle Aqui Vou tentar capturar o Shuckle Vai que eu transformo Em um Shuckle Perfeito Tem Como fazer o Shuckle Perfeito Que fica invencível Olha que fofinha Caramba Que lindinha Muito bonita Muito bonitinha Caramba Muito legal Muito legal Muito bacana Muito bacana Parabéns Você conseguiu Você conseguiu pegar Eu ia tentar Porque eu acho Tão legal Pokémon Shines Pokémon diferenciados Muito bacana Ele perguntou se ele quer sim ou não Ah Não sei Eu quero Mas Fica Com você Ela É muito Zika Não Tô mandando ele pra ele Pra ele não ficar Não ficar me mandando Pokémon Galera Porque se eles mandam Pokémon pra mim Aí vocês acabam perdendo Pokémon pra vocês Entendeu É Deixa eu ver se tem outros Megas aqui Hum Nada Nada Shining Enfim A gente conseguiu pegar Uma Pedra da Mega Evolução A gente conseguiu pegar Um Pidove Tudo bem que não foi uma RIP Né É Mas tá bom A gente tá com Um rendimento bom A gente conseguiu bastante coisa Pra Pra volta do episódio Eu achei muito bom A gente tá Tá caminhando pra série E a minha A minha ideia aqui A minha ideia Eu vou explicar pra vocês a minha ideia Porque eu tenho uma ideia aqui pra fazer na série E vai ser algo Manico Louco E doido E eu vou depender da ajuda de vocês aí embaixo nos comentários Sempre comentando Sempre comentando Porque vai estar nos comentários né Loker Sempre me apoiando E me dando dicas Vai ser muito importante a participação De vocês A minha ideia pra essa série aqui É fazer algo muito doido O que eu pensei Estou ligado no Arceus né Pra conseguir o Arceus A gente precisa Pegar as Mega Plates Que a gente consegue Derrotando Megas Pokémons É Eu não consegui nenhuma Eu acho Eu acho que eu não consegui nenhuma plate Matando o Charizard Porque tem chance Porque tem chance de dropar E tem chance de não dropar Mas a minha ideia É isso Pegar bastante Matar muito Mega Pokémon Pra conseguir o Arceus E a minha outra ideia É desafiar todos os líderes de ginásio aqui da série No caso do servidor Porque os líderes de ginásio daqui São bem Mais Fortes Muito mais fortes Mesmo Não é zoeira É mesmo Os Pokémons aqui Estão sempre com exíveis fortes Com a nature boa E com os ataques excelentes Tanto que os treinadores aqui Dos líderes de ginásio Eles podem Mega Evoluir Sim Eles são poderosos nesse nível E tem vários ginásios aqui E os ginásios que eu vou focar no início Vai ser O de planta E o de pedra Deixa eu ver O de planta O de pedra É Acho que é o de planta e o de pedra É Porque são os mais básicos Todo mundo começa por esses Mas Depois eu vou focar nos outros Eu vou começar com o ginásio De planta Cadê o ginásio de planta Aqui de grama Vou mostrar pra vocês Como É legal Esse ginásio Por que eu não fui Os ginásios são bem diferentes Eu não sei porque Mas a warp de grama Não tá funcionando Por enquanto Com certeza Quando você entrar no servidor Já vai estar com esse problema Resolvido Mas bom Esse aqui é o warp de pedra E esse aqui é o Ginásio Eu acho que sim Eu acho que sim Mas eu não tenho certeza Eu não tenho certeza Deixa eu dar a barra menu aqui Que eu acho que tem a opção De realar o meu pokémon Se eu não me engano Times Teleporte Caixas Lojas Loja online Discord Carteira Loja Eu não sei onde é Mano Eu lembro que tinha isso Eu não sei onde é Realia o pokémon Mas vamos ver se tem alguma coisa aqui Alguma coisa pra fazer isso É Mas aqui é o líder de ginásio mesmo Mas olha que legal Todas as cidades são ambientadinhas Bonitinhas Bem bacaninha mesmo A ideia do servidor Calma Aqui tem máquina Aqui tem máquina Boa Boa garoto Boa garotão Eu quero enfrentar o líder de ginásio Só pra vocês verem Que eu não tô brincando Que o bichão é forte O bichão é poderoso E eu não posso chegar com qualquer bosta aqui Eu vou mostrar pra vocês isso agora Só vocês vão ver O poder Desses líderes de ginásio Vamos lá T-Rex Ó Primeiro Acontece as regras né Cada coisa Level 100 Posso só usar 6 pokémons 3, 4, 5, 6 né Que é o que eu tenho Enfim Vamos lá Vamos lá Selex o meu time Vai ter que selecionar o meu time Mas como eu tô aqui ó 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Confirme Vamos lá Ele tem um diance Nossa Já começou já roubando né Level 120 Já começou já Não E pior que não pode nem usar item Agora que eu vi A bag tá Tá bloqueada Então eu não posso nem usar item de cura Nossa Essas genédias são difíceis E uma coisa legal Ó Já tomei Uma coisa legal Que se eu enfrentar Todos os ginásios Eu posso ser um líder pokémon Um líder de ginásio aqui no negócio Sim Eu posso escolher Um tipo Que no caso eu vou escolher fogo Porque é minha tipagem preferida Não Dark também é da hora Eu tô em dúvida agora Mas É Eu escolheria uma dessas E com certeza eu Nossa Me matou já E com certeza eu ia fazer o meu ginásio aqui na série Então Essa é minha ideia Mano Esse pokémon aqui é muito roubado já Esse De ânsia aqui Ele é fado e pedra Ah Vai cagar né Nossa Pelo menos deu dano agora Com o Kreninja Vai Kreninja Acaba Acaba Não Tô falando Tô falando que esse negócio aqui é complicado Isso é porque eu vi um pokémon só desse cara Desse líder aí Tô te falando Que o bagulho aqui não é pouca droga não Tô te falando Tô te falando Tudo bem que meus pokémon não tão fortes Mas Tô te falando Vamos lá rampados Dá um Answer de power aí Esse é o nível Esse é o nível Então Dessa vez eu vou precisar Entender muito de pokémon Mexer com natura Mexer com IV Nossa Vou ter que fazer pokémon perfeito Vou ter que pegar tipo de pokémon diferente Pra que alterar Nossa Vai ser muito boa essa série Porque eu vou precisar bastante de ajuda de vocês Olha o bonitazinho aqui Bonitinho Enfim família Espero que vocês tenham gostado dessa volta aí Olha que Ravinox Ravinox bonita Espero que vocês tenham gostado dessa volta de pokémon Aurora Se gostou ou assistiu até agora Deixa o like aqui embaixo Não economiza no likeão Me segue no Instagram e no Twitter No Facebook E eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo no Flay Tchau E fui Tchau